Youtuber acusado de saltar e derrubar avião de propósito para ganhar views está sendo investigado Confira essa história A administração federal de aviação dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre um youtuber Que postou um vídeo em que ele salta de paraquedas de um avião enquanto filmava a aeronave até ela cair Trevor Jacobi tem sido alvo de críticas por supostamente ter planejado o incidente derrubando de propósito o veículo Nas cenas o youtuber pilotava um Taylor Craft BL-64 Que tinha acabado de comprar e que aparentava estar em um estado de degradação Precisando de manutenção Jacobi, que é ex-snowboard olímpico Sobrevoava as colinas da Floresta Nacional de Los Padres, Califórnia E dizia que estava indo participar de algumas aventuras gerais Como parapente e snowboard E você, o que pensa sobre isso?